Buenas moçada, Cássio Ricardo na área. Estou aqui para trazer uma música para vocês, um clássico da música gaúcha, do saudoso Teixeirinha, a música Querencia Amada. Sem enrolação, vamos lá. Vamos começar com os acordes. A gente vai tocar a música inteira com apenas três acordes. Muito simples. O primeiro acorde é o Mi Maior. Deixa eu aproximar para vocês enxergarem aqui. O dedo 1, na primeira casa da terceira corda. O dedo 2, na segunda casa da quinta corda. O dedo 3, na segunda casa da quarta corda. Esse é o Mi Maior. A gente vai tocar da sexta corda para baixo. Beleza? Depois a gente tem o acorde de Lá Maior, que é bem simples também. O dedo 1, na segunda casa da quarta corda. O dedo 2, na segunda casa da terceira corda. O dedo 3, na segunda casa da segunda corda. Os três dedos na mesma casa. Cada dedo em uma corda. Esse é o Lá Maior. Toca da quinta corda para baixo. E o último acorde é o Si 7. O popular Si 7. O nome correto seria o Si Maior com sétima menor. Mais popularmente a gente chama de Si 7. A formação dele é isso aqui. Dedo 1, na primeira casa da quarta corda. Dedo 2, na segunda casa da quinta corda. Dedo 3, na segunda casa da terceira corda. Dedo 4, desculpa. Dedo 4, na segunda casa da primeira corda. Esse é o Si 7. Toca da quinta corda para baixo também. Com esses três acordes, A gente consegue tocar a querência amada do Teixeirinha. A batida para tocar a música é muito simples também. A gente pode fazer da seguinte forma. Vamos treinar primeiro aqui em cima do Mi Maior. O movimento é esse aqui. Simples. Bem simples. A gente só tem que entrar na pulsação de um shot, porque a música é um shot. Então ela vai ficar assim, nesse andamento. Eu consigo acrescentar mais um movimento nessa batida que vai caracterizar melhor o shot. Fica um pouquinho mais complicado. Eu vou passar aqui. Se vocês quiserem fazer dessa forma, também dá para fazer. Mas eu aconselho fazer aquela forma simples, para quem está começando. Vai ter um movimento a mais no polegar. O polegar vai descer, vai subir e depois o indicador médio anelar. Ok? Vou fazer no andamento. Fica bonito também, né? Tá? Mas a princípio eu vou passar com a primeira levada, que é mais simples, tá? Quando eu trocar para o acorde do Lá Maior, que é esse aqui, eu vou tocar com o polegar a partir da quinta corda. Vai ficar isso aqui, ó. Quando eu entrar no Si Maior, no Si 7, eu também vou tocar da quinta corda para baixo. Ok? Então no Mi, da sexta para baixo. No Lá, da quinta para baixo. E no Si 7, da quinta para baixo. Beleza? Vamos tentar botar isso junto com a letra da música? Eu não sou um cantor, ok? Eu só vou fazer aqui do meu jeito, para vocês entenderem a música e tentar tocar a querência amada. Vamos lá. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica qual a minha procedência da província de São Pedro, padroeiro da querência, ao meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos para-reirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Perço de flores da cunha e de borges de medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus, que Deus, que Deus, saúde me mande, que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou o luxo. Querência amada, planície e serra, nos braços que me puxa, da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim, sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre, o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, dez porém mango, foi maragato, ou foi chimango, querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante, na bandeira do Brasil. Beleza? Fácil, com apenas três acordes, e uma batida muito simples. Um clássico da música gaúcha, do saudoso compositor e cantor Teixeirinha. Querência amada. Até mais!